O que eu faço na política não é diferente do que eu faço na vida. Eu acho muito importante que a gente compreenda que fazer política não é apenas estar nos espaços legislativos e nos espaços de poder institucional. Essa é uma parte importante da política. Mas é possível fazer política em absolutamente todas as coisas que a gente se movimenta no cotidiano, no dia a dia. E eu sou uma dessas pessoas, uma pessoa que faz política além do trabalho das instituições. Então, o que eu defendi lá como parlamentar é o que eu defendo na vida. É uma luta voraz e intensa contra as violências estruturais e históricas do racismo, da misoginia, da LGBTfobia. Então, a minha defesa enquanto parlamentar, enquanto ser político, é exatamente pensar como desatar os nós das violências. Mas isso é uma prática não só na política institucional, é uma prática de vida. Todos os mandatos são coletivos, teoricamente. Porque não há como desenvolver um trabalho se você não estiver com outras pessoas junto a você. Então, na prática, todos os lugares são coletivos. Agora, a afirmação e a defesa política de que esse é um espaço coletivo é uma outra questão. Que, assim, acho que nós, enquanto pessoas negras, mulheres, LGBTs, reconhecemos a importância da coletividade. De trazer para dentro, para a fala, para a discussão, pessoas que às vezes estão apagadas nos bastidores. Então, pensar um mandato coletivo é dizer assim, isso é feito por mim, mas feito também por outras pessoas. Eu não estou sozinha. E isso é uma prática de entender relações que são anteriores, históricas e ancestrais dos povos africanos, de povos indígenas, povos negros no Brasil. Entendendo essa lógica de família, de coletivo, de criar sociedades em conjunto. É isso. Acho que essa é a prática de pensar um gabinete, uma política institucional baseada em coletividade. Entender que a gente sempre faz tudo junto e que isso é uma prática já... E a política tradicional, ela é muito individualista, ela é muito personalista. Então, às vezes, ela centra na figura de uma pessoa um papel que não significa só aquela pessoa. São muitas pessoas. Quando uma pessoa é eleita, eu fui eleita, não fui eu apenas eleita. Eu fui eleita junto com todo mundo que me elegeu. Então, pensar num gabinete coletivo, pensar que as pessoas que nos elegeram, outras pessoas também fazem parte desse projeto político. A paralelosia é um espaço de proteção, acolhimento do povo preto. É um espaço onde as pessoas pretas podem dizer o que nós podemos fazer quando não precisamos pensar em racismo. A paralelosia responde isso. Quando as pessoas negras não pensam em racismo, o que a gente quer fazer, o que a gente deseja fazer? E, na prática, essa filosofia que está por trás da parelha, na prática, é um espaço de arte, de cultura. É um espaço que, enfim, acontece apresentação de dança, de teatro, exposições plásticas, festividades, discussões. Então, é a arte cultivando a política. Porque eu não gosto da ideia de uma luta dura, triste e que a gente precisa ficar de punho cerrado. A luta precisa trazer para ela não só leveza, mas precisa trazer frescor para a luta ter sentido, para a luta ser potente. Ela precisa trazer ambientes de tranquilidade para quem está na linha de frente. E eu acho que a arte tem esse papel, a arte faz isso. Então, a paralelosia está mentalizando a luta, pensando em política, fazer política, mas acolhida pela cultura, pela arte, pelo lazer, pelo entretenimento, por outras coisas que são fundamentais. Que, além de dar sentido à própria luta, potencializam, trazem poder. Porque não é apenas uma luta, é a vida acontecendo para além da luta e com a luta. Ser uma pessoa LGBT no Brasil significa romper com a estatística. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. É um país extremamente violento com a comunidade LGBT. E estar viva é um ato de coragem, de resistência e de rebeldia. E isso não foi apenas o governo de extrema direita que nos mostrou. Porque esses números de mortes, assassinatos e violência contra pessoas LGBTs, ele é constante. Ele é anterior ao extremista de direita que assumiu o poder há pouco tempo. Então, quando Bolsonaro se elege, isso só fica explícito. A gente só começa a saber mais disso. Porque as pessoas começam também a se expressar. A extrema direita sai do armário e começa a se expressar. Com suas falas violentas, com suas práticas violentas. Então, a gente começou a ver aquilo que já existia na cultura brasileira. E isso, obviamente, gerou muito mais sofrimento para nós, muito mais dores, mas também gerou uma clareza. A gente entendeu que a gente tem pessoas que nos odeiam. A gente entendeu que nós temos inimigos ali convivendo com a gente no Brasil. Então, teve essa parte que foi muito positiva. A gente entendeu quem é o nosso inimigo, quem está nos matando. E Bolsonaro fez isso aparecer. É muito ruim? É. Mas a gente viu que o nosso inimigo estava ali do nosso lado. Obviamente, que mudou. A atmosfera do Brasil mudou. Porque a gente tem um governo. Ainda, eu acho, muito tímido em relação às mudanças reais e o que as pessoas LGBTs precisam enquanto direito. Ainda é muito tímido esse governo de esquerda. Mas o ambiente, a atmosfera do país já melhorou bastante. A gente tem um ministro dos Direitos Humanos que é completamente bem posicionado em relação às pessoas LGBTs. A ministra da Igualdade Racial também. O Ministério dos Povos Indígenas. A ministra do Meio Ambiente. Há uma equipe de ministerial e de secretarias que nós sabemos que andam de mãos dadas com as pessoas LGBTs. Então, tem uma atmosfera. Embora precisemos que coisas aconteçam rapidamente. Mas, pelo menos, a gente tem com quem contar agora, nesse momento. E antes, nós não tínhamos. As pessoas LGBTs estão lutando por direitos civis ainda. Direitos civis. Então, tem coisas muito básicas. Como acesso à saúde integral no sistema público de saúde. As pessoas trans precisam ter acesso. Ter acesso e qualidade no processo transexualizador. Garantia de direitos para as famílias homoafetivas, tal qual as famílias normativas, heteronormativas, têm paternidade, maternidade, dupla maternidade, dupla paternidade. Garantia a escolarização. Isso significa políticas que enfrentem o bullying e a LGBTfobia nas escolas. Ter direito e acesso às escolas, para nós LGBTs, significa ter um ambiente seguro para a gente. A escola não é um ambiente seguro. As universidades não são ambientes seguros. Então, é importante políticas públicas que prevejam acabar com a LGBTfobia nesses espaços. Acesso à renda e ao trabalho. Sobretudo, a população trans. Mais de 90% das mulheres trans estão em condição de prostituição. E isso não é normal para nenhum grupo. Nenhuma comunidade está maciçamente disponível para um tipo de trabalho. Isso só acontece porque há uma imposição para que nós estejamos nas ruas nos prostituindo. Então, o direito à renda e ao trabalho é uma pauta importantíssima. Escolarização, renda e trabalho. Programas habitacionais. Isso é muito importante também. As pessoas LGBTs também estão engrossando os números de pessoas em situação de rua. E é óbvio que o fato de a gente estar na rua diz respeito à LGBTfobia. As pessoas LGBTs são expulsas de casa. São expulsas do trabalho e começam a amargar a extrema marginalidade. Então, é preciso programas habitacionais também que prevejam que pessoas LGBTs têm direito a uma moradia. E é muito importante que nos observem, a política institucional, o governo, enfim, as instituições, olhem para as pessoas LGBTs não apenas como destino de políticas públicas. Então, não só preciso ser assistenciada por uma política pública, eu posso escrevê-la. Nós estamos pensando, a gente tem que pensar num projeto de romper com a LGBTfobia, mas que nós estejamos presentes, participantes, escreventes. Então, é para além de salvaguardar nosso direito, é permitir com que nós sejamos as portas-vozes, escritoras e fazedoras disso que vai nos acolher. Como eu falei anteriormente, política não é feita apenas nas instituições. As instituições são importantes, é legítimo e é necessário fazer política dentro da institucionalidade, mas política se faz no cotidiano, na vida, enfim, com diversas formas de atuação. Eu fiz essa escolha de não estar na institucionalidade para movimentar aquilo que eu sempre movimentei politicamente, que é pensando na base, atuando diretamente com a juventude, com pessoas em situações de entretenimento, de lazer, em momentos de estudo, pensando em educação, fazer política por outros caminhos. Então, eu estou voltando para esse lugar. E para mim é muito importante, porque eu sinto que a responsabilidade que eu tinha, que eu cumpri. Então, eu fui lá em 2018, fui eleita, abri caminhos para que muitas outras pessoas pudessem ser eleitas hoje. Então, eu defendo que eu possa participar e atuar em outros lugares, porque a política para mim não é uma profissão. Eu não preciso sentar naquela cadeira, igual a maioria dos homens brancos fazem, transforma aquilo no seu lugar de trabalho e sentam nessas cadeiras como se, enfim, eu preciso sair, inclusive, para que outras pessoas entrem nesse lugar. Então, como a nossa luta é contra um sistema, e num sistema há muitas formas de se operar, eu decidi estar contra o sistema operando em outra atmosfera. Outras pessoas estão na política institucional, eu vou estar em outra, você em outra. É importante que a gente esteja, todo mundo, coletivamente agindo contra o sistema. E não necessariamente, para mim, precisa ser dentro da institucionalidade. Eu posso fazer em outros lugares. Na verdade, é meu desejo nesse momento. Os países ricos precisam agir. Países ricos, comunidades economicamente fortes e progressistas precisam agir na prática e defender as comunidades de mulheres, de pessoas imigrantes, de negras, de LGBTs, em nível global. Isso é responsabilidade dos países ricos nesse momento. De defender e fortalecer politicamente e economicamente. É assim que a gente vai garantir que a extrema-direita pare, freie. Mas quem tem que comprar essa briga são vocês, do norte global, que tem recurso, inclusive, que criaram essas criaturas de extrema-direita. Então, a gente, obviamente, estamos aqui para apoiar, para lutar contra esse avanço absurdo da extrema-direita, que é violenta, que faz mal para todo mundo. Mas a gente precisa não só do apoio de vocês, mas da responsabilidade, do compromisso de financiar e apoiar economicamente e politicamente nós que representamos a antítese, a resistência e a contra, nós representamos o contra-fascismo, o contra-extrema-direita. Jamais nós podemos esquecer que o que a gente faz, essa dureza que é resistir, é por algo extremamente nobre. Nós estamos pensando em nós, mas para que todo mundo se emancipe. É sobre nós, mas para emancipação coletiva. Nós temos um projeto muito importante de sociedade, um projeto de humanidade que precisa ser praticado. Nós temos respostas que desatam os nós das violências. Nós somos, como eu falei anteriormente, a antítese. Nós somos o lado oposto da dureza. Nós somos o respiro, nós somos o ar, nós somos vida. E esse projeto de vida, de amor, de fraternidade, que nós, LGBTs, defendemos com a nossa existência. Porque o que nós, pessoas LGBTs, estamos dizendo na prática é que é possível existir da forma que você é. E isso é muito nobre, é muito generoso. Nós estamos entregando à sociedade e ao mundo um grande ensinamento. Então, acredite nisso, né? Acho que a gente tem que acreditar nisso, entender que isso é um bem muito precioso. Apesar das dores, nós estamos entregando o futuro. 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 Obrigado.